Dica da Fundação Procon sobre material de construção. Quando se tratar de material que utilize metragem com pisos e azulejos, providencie as medidas da área a ser coberta. Conte sempre um pouco a mais para eventuais reposições, quebra, saída de linha e etc. Certifique-se de que nas caixas constem a metragem, quantidade de peças, além do número do lote, que deve ser o mesmo, evitando que haja variações de cor ou tamanho. Logo, logo eu volto com mais uma dica da Fundação Procon para você.